No vídeo de hoje eu vou testar vários jogos de Shin Sonic Tapes com zero pessoa jogando E tem alguns jogos que são bem bizarros Eu já pesquisei aqui Shin Sonic Tapes aqui no Roblox E a gente tem vários jogos E o nosso principal é esse jogo aqui Shin Sonic Tapes Simulador de Linha A foto é bem bizarra e tem o que? Zero pessoa jogando Clicando aqui a gente consegue ter algumas informações desse jogo Shin Sonic Tapes Simulador de Linha Escape da Cidade Quatro pessoas gostaram e quatro não gostaram Bem-vindo ao Shin Sonic Tapes City Escape Line Simulator Nossa, que nome gigante Sonic quase destruiu a cidade Você tem que escapar dela antes que o Sonic o pegue Mas você não está sozinho Então você tem que esperar a sua vez para que os militares evacuem Vamos ver se é bom esse jogo aqui Opa, pera aí, já estamos no jogo Estamos escutando uma musiquinha da boa Corra até o fim, o que é isso aqui? Nossa, tem que pagar pra chegar ao fim, em vez de ir andando? E eu tenho que esperar esses 50 segundos Já começou de um jeito que eu não curti muito não Olha só, fiquei esperando e agora só falta 10 segundos Bora lá, que eu estou... Eu já estou vendo uma coisinha aqui atrás É impressão minha ou tem um Shin Sonic Tapes ali? Pera, eu tenho que ir andando... Para, é... Ah, tá, eu estou indo para o lado errado Entraram na linha de def... Ué, oxe, eu não estou entendendo nada desse jogo, velho Eu não acredito que eu esperei tudo isso para nada O próximo jogo se chama Sonic Tapes Barrier's Prison Run E olhando a foto aqui, galera, eu estou com um pouquinho de medo, tá? Tem zero pessoa jogando Começou o jogo, galera, está carregando Nossa, eu estou com muito medo, velho Pera aí, tem que pagar? Ah, tá, não, não, coloca aí não Meu Deus... Olha isso aqui, velho O Shin Sonic Tapes gordão, velho Igual do último vídeo de Ben 10 E a impressão minha ou ele está com um relógio aqui, um Rolex? É, eu estou na prisão Vamos jogar aqui no fácil Porque eu estou com muito medo, tá? Falar a verdade para vocês Olha aquilo dali, velho É o Shin Sonic Tapes gordão E como sempre, nessas prisões tem um parkour para a gente fazer Isso é isso que a gente vai ter que fazer Eu acho que eu até já decorei, velho É bem fácil Acho que é só passar para cá Na real, galera, é bem parecido com o parkour do Ben 10 Na real, acho que é o mesmo Ou não, pera aí que está muito fácil daqui Do Ben 10 era um pouquinho mais difícil Aqui, a impressão minha é que deveria ser tipo um sangue É, é, é Oxi, o Hang Yung Tá, vamos descer aqui pela tubulação E cadê o Shin Sonic Tapes gordo? Olha ele peidando Olha, tem algumas coisinhas para a gente escolher Uma arma Olha, ele me viu, ele me viu Foja, Ben Não, não, não Ele me viu, galera Corre, corre Pera aí, eu tenho que desviar dele Traz ele para cá Não, ferrou Ferrou, fui pego Fui pego, fui pego, galera Nem vou olhar para trás Pera, pera, pera Eu vou subir Eu vou subir porque ele está muito atrás de mim, velho Corre, Ben, corre Ai Eu sabia que isso daqui ia dar muito susto, velho Tá, eu tenho um objetivo Acho que eu tenho Nossa, apareceu um negócio na minha tela Como que eu tiro? Eu tenho Eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer Me esconde aqui dele Pera, deixa ele ir para o outro lado Isso, boa Pera, deixa ele ir para o outro lado ali Cara, já estou me arrependendo de estar jogando esse jogo, velho Eu odeio tomar susto Tá, agora ele está um pouquinho longe Ah, ele me viu Não, corre, Ben Corre, corre Não, ele vai me pegar de novo Se ele me pegar eu desisto Se ele me pegar eu desisto, galera Ele está peidando nas minhas costas, velho Corre, Ben Corre, eu acho que eu estou no lugar certo Nossa, eu subi no lugar errado Eu não vou olhar para trás Eu não vou olhar Ai, 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 ai Ah, eu tenho que subir ali? Tá certo Pera, agora é a hora, galera Agora é a hora A Ben Sobe a Ben Errou, cadê ele? Opa, pera que eu vou enganar ele Ah, ele está aqui Vem aqui Dúvida que você vinha aqui Onde que eu tenho que ir, galera? Onde que eu tenho que ir? Oxi Oxi, ele tem ele Ah, olha ele peidando ali Eu sabia que era ele peidando Ah, ali, ó Sala do guarda Ele que eu tenho que ir Olha aqui em cima É, aparentemente não é aqui para cima, velho Nossa, ele está peidando mesmo, hein Está com dor de barriga esse cara aí Ai, caí sem querer Meu Deus, ferrou Agora eu fui pego Fui pego Fui pego Fui pego Ferrou, 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 ferrou Não é aqui Ah, velho O próximo aqui é a demonstração de Shinsulink tapes Ou para um lugar que parece um inferno Você precisará tentar escapar desse raro monstro azul Tá, vamos ver como que vai ser esse jogo Você está andando apenas em uma cidade de lagoa Mas que um cara azul louco te sequestrou Te torturou e vai te matar hoje Que isso? Que jogo é esse? Encontre uma maneira de escapar Tá, vamos ver essa brincadeira Tá, eu tenho uma bateria de lanterna que está em 100 Tá, apareceu aqui Nossa, galera Que lugar macabro, velho Nossa, eu já estou com medo, velho Nossa, eu tinha esquecido que Shinsulink tapes dá medo, velho Nossa, eu odeio jogo de susto Tá, cadê a lanterna? Como que eu ativo ela? Ah, não tem nada aqui na frente Tem umas setas, né? Vou seguir essa seta, né? Opa, tá, não tem nada até agora Correndo, não tem como Já vou olhar para trás para ver se tem alguma coisa acontecendo, velho Aparentemente está de boa por enquanto Opa, pera aí A seta acabou por aqui Mano, tem alguém pulando ali, velho O que é aquilo, velho? Não, não vou para lá, não Puxa, tem uma setinha bem pequenininha aqui Como se fosse um easter egg, sabe? Galera, o que é aquilo dali, velho? Vou sair, vou por aqui pelo túnel Eu sou diferente Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Aparentemente não tem Eu vou ter que ir naquele negócio que está pulando Me dá até uma curiosidade Pera Tá, vamos nesse negócio que está pulando Ah, aqui, a seta continua aqui Ué, mas era para ter uma seta Não sei porque aquela seta pequena estava ali Tá, olha só, tem um portal Beleza, agora que eu vou conseguir fugir desse Shinsulink tapes É, tá Esse portal está escrito Não entre Eu vou entrar, né? Ai, meu Deus Pera, tá Ó, acordei de boa aqui na cama Aqui aparentemente parece ser meu quarto Tem uma TV no chão Vamos ver o que vai acontecer Abre a porta Ah, e olha só o que está ali, velho O cara do Shinsulink tapes Pera Ele não vai correr atrás de mim não, né, velho? Pera, não tem nada aqui atrás de mim também Vamos ignorar ele Fingir que é coisa da minha cabeça Tem que ficar olhando para ele Para ele não sair correndo, né? Não sei, sei lá Vamos entrar nessa... Nossa, velho O que é isso aqui? É o Tails Ah, é o Tails triste Nossa, ele está... Ele está tristezinho O que é isso? Ele está chegando? É, galera Está chegando o quê? Não está chegando nada aqui, velho O Tails está maluco, velho Vou nessa porta que está escrito 666 Ah, não, velho Vai acontecer alguma coisa, velho Não vou me arrepender Fui É por vocês, galera Eu não consigo entrar, não Tá, não é por vocês, não Ah, entrou Ah, não, velho Onde que eu estou? Olha como a minha câmera se mexe Por que eu estou andando assim? O que é aqui na frente? Esse aqui é o Sonic SXZ, não é? Suyumei de Mutch O que é isso? Galera, eu estou ficando com medo desse jogo Eu entrei Até o final, a certeza que eu vou me cagar todinho nesse jogo, rapaz Perigo Tá Onde que eu estou, velho? Eu estou numa prisão Tá, agora eu tenho uma vela Pelo menos luz eu tenho Tails está sem orelha Sem o olho, velho O que é esse cara? Esse cara aqui não era do mal? Esqueci o nome dele, velho Comenta aqui que eu esqueci o nome dele Mas ele era do mal Olha aqui, que isso? Espera Espera O que ele está fazendo aqui, velho? Vamos conversar com ele Nada Ah, vamos pular aqui Não tem nada Aparentemente parece que eu estou num laboratório, velho Que lugar é esse? Parte 4 Não, não aconteceu nada E esse portão? Leva a gente para onde? Ah, agora eu entrei num Brookhaven O que é isso aqui, velho? Eu não estou entendendo nada desse jogo Oxi O que é esse cara correndo aqui? E aí, mano? Ele está me batendo É, galera Eu não estou entendendo nada desse jogo Ai, que susto Fitas sonoras Derrote os Sonic Tapes Além disso, você pode se divertir com seus amigos E lutar contra eles até a morte Rapaz, porque todos os jogos tem que ter morte Tá, entrei nesse jogo aqui que tem zero pessoas Por que tem Bob Esponja aqui atrás? Cara, Minecraft? O que mais tem? Eu não estou entendendo nada desse jogo, velho Tem uma espada Que tem que pagar Tá, eu só quero ver o Shin Sonic Tapes, velho Ah, não, eu já sei o que é isso aqui, cara É só um jogo com demonstração de várias outras coisas enganando a gente Eu tenho o Sonic e a Ani em Rosa Que isso, cara? Estão me batendo O próximo jogo aqui, aparentemente, tem algumas pessoas jogando Eu tenho uma recompensa aqui, ó De pegar o Shin Sonic Tapes blindado Vamos pegar Peguei Agora eu vou pegar aqui os Morph Oxi, cadê? Ai, tem que pagar, galera Isso aqui é um jogo de Morph Olha só O cara se transformou no Shin Sonic Tapes dourado Ah, olha só Que da hora, galera Esse jogo aqui É como se fosse uma cidade Eu tenho que pegar aqui, ó Coletar Coletei Agora eu tenho um fantasma Olha, eu posso me transformar? Olha só, galera O Shin Sonic Tapes fantasma Tem a versão preta dele aqui Que eu já consegui Pronto Olha isso daqui Que da hora, velho Eu posso pegar mais uns aqui, né? Vamos pegar esse daqui também Ah, não Esse daqui tem que pagar Hum, não vale a pena, não Eu não vou pagar num jogo que tem que me Morphar, rapaz Olha ele branco aqui, ó Tá, agora a gente conseguiu pegar o branco Eu queria pegar esse daqui, ó Cadê? Cabeçudo? Não, tem que pagar, velho Será que eu pago, galera? Já que tem uns da hora Nossa, olha esse daqui Eu vou pegar esse daqui, galera Vou pegar três aqui Só pela diversão do vídeo Olha só que da hora, galera Só pela diversão do vídeo Eu peguei três Shin Sonic Tapes aqui nesse jogo O primeiro Eu peguei aqui O Shin Sonic Tapes machucado Meio que tem os ossos dele pra fora aqui, rapaz Credo, que horror E a cara dele tá bem bizarra E ele anda de cadeira de rodas Que da hora, velho Isso daqui custou 59 Robux Valeu a pena? Não Mas é bem da hora, cara Achei muito engraçado O outro Shin Sonic Tapes que eu peguei É esse Shin Sonic Tapes gordo Cara, já é a segunda vez que eu já vejo Shin Sonic Tapes gordo, velho Mas esse daqui tá bem melhor Eu acho que ele comeu bastante animalzinho aqui, rapaz E o mais da hora ainda É o Shin Sonic Tapes do pesadelo Olha isso daqui, velho Que malucagem Os dentes dele é muito bizarro Credo, que horror Agora ele nasceu Eu tô me arrependendo, velho É claro que eu acredito que se você vier aqui E ficar coletando todos os Shin Sonic Tapes que a gente tem aqui Não precisava ter pago Mas até eu encontrar Vai demorar bastante Mas olha só Tem uma chave aqui Será que tem como eu pegar? Peguei Eu tô vendo que tem que levar aqui pra cima Tá, vamos tentar levar aqui pra cima Pra gente ver o que vai acontecer Tamo chegando E com essa chave eu tenho que trazer aqui, não é? É Agora eu entrei E olha isso daqui, velho O Shin Sonic Tapes bizarro A gente tem mais algumas coisas aqui Tem um óculos coletário esse daqui, ó Ó Consegui aqui, ó O Shin Sonic Tapes Nerd Que... Que fofinho Até que é fofinho, né? É Conforme você vai jogando esse jogo aqui Você vai liberando o Shin Sonic Tapes E olha só, galera Enquanto o jogo tá carregando Eu convido vocês a se inscreverem no canal E deixarem o like Porque a gente já tá quase chegando a 100 mil inscritos E o jogo já carregou E eu estou escutando alguns barulhinhos macabros aqui, galera De gente gritando Olha o que tá ali, velho Peraí Eu tenho que sobreviver ou derrotar o Shin Sonic Tapes? Olha aquilo, velho Nossa Peraí, eu vou derrotar ele aqui, rapaz Peraí Toma Nossa Olha isso Vamos bater nele Toma, Shin Sonic Tapes Que horror, velho Vou sair daqui desse jogo O melhor é o sonzinho de fundo quando alguém é derrotado Escuta É, bem engraçado esse jogo Mas eu não entendi o sentido Você só vai tomar susto E tem que tentar sobreviver ele Você não consegue derrotar O próximo jogo é novamente Pra tentar sobreviver ao Shin Sonic Tapes Só que aqui, aparentemente Tem mais gente jogando Olha só os morphs que a gente pode se transformar Esse daqui já não vale a pena Olha aqui o Shin Sonic Tapes.exe, cara Que da hora Morph grátis Vamos entrar aqui agora E tome cuidado, né Já vou deixar aqui, ó Pra correr, galera Ai, que nossa Nossa, que roubado, velho Ele só apareceu de novo Pera Tá, ele tá aqui Vou correr, galera Eu tô a um vivo Tô dois segundos vivo Três segundos vivo Ou esse daqui não é os segundos? É, é os segundos, galera Eu vou sobreviver o máximo que eu conseguir aqui Cara, você viu? Eu só pulei no buraco e ele apareceu Aí não vale, né? Peraí Tá, eu tenho que correr o mais rápido possível Olha só, tem uma estrelinha aqui, ó Vou pegar a estrelinha Poxa, de onde que eles vieram? Ó, 24 segundos Cara, ele tá aqui Eu escutei o grito Pera Nossa, tem um monte de gente gritando, velho Tá sendo derrotado por ele, né O problema é que eu não sei onde que ele tá, velho Tipo, não tem nenhum espaço Mas tem uma lanterna, ó Vamos ligar a lanterna Pelo menos isso, ó Pronto Ah, ele tá aqui Nossa, na minha cara, velho Ah, até que esse jogo é daorinha Mas é, é bem Ah, aí, ó Ele fica guardando caixão, cara Ele guarda caixão ali e não consigo pular Deve ser por isso que tem zero pessoa jogando Aí, ó Não tem como desse jeito, velho O próximo jogo aqui é um pouquinho mais bizarro ainda Porque ele mistura Oxe, o que que é isso? Ele mistura Shinsor e Kitapes com robôs? Eu não entendi muito bem Mas eu tô bem ansioso pra jogar E eu tenho que pagar? Não, não vou pagar Só precisamos pular aqui, ó Ah, tá Eu preciso pular ali pra jogar Eu preciso pagar Por favor, não precisa pagar Eu não quero pagar, galera Tá, eu acho que eu tenho que pagar, galera Então vamos pagar aqui Ué Foi descontado aqui do meu Robux, hein Cadê meu dinheiro? Ah, tá Agora eu tenho que escolher aqui, ó Algum desses daqui Vou escolher o Shadow Eu gosto bastante do Shadow Olha só esse aqui Eu tenho uma arma Que que é isso, velho? Esse aqui não é Sonic, não, rapaz Olha aqui Tá recarregando minha arma Toma Toma Eu vou derrotar ele, galera Olha a vida dele ali embaixo Recarrega Derrota Mentira, que eu tô atirando aqui no Sei lá o que que é isso aqui, ó Knuckles Atira nele aqui, galera Toma Vou derrotar ele Derrotamos Aí, ó O bem venceu mal, rapaz Vamos derrotar esse Sonic aqui agora, ó Peraí que eu acho que não é pra se tirar nesse daqui Esse aqui é nosso amigo Mas eu vou atirar nele Olha Agora que eu percebi Esse aqui da minha frente aqui é o Shen Tails aqui, rapaz Olha, ele nem tá me dando nano Muito fraquinho É Um joguinho bem fraquinho, galera Achei meio Meio fraco esse jogo aqui Esperava mais Gastei 197 Robux à toa Mas eu vou derrotar aqui o Shen Sonic Tapes Toma Sozinho F Olha só, galera Eu me reiniciei aqui Porque eu acho que eu paguei pra ter esses Sonics Robô Deixa eu tentar me transformar neles Cara Eu paguei pra isso Ah, tá Agora sim Olha só aqui as sete esmeraldas do caos Vou escolher aqui O Dr. Eggman Não Eu vou escolher aqui O Shadow Versão Robô Me transformei Meu Deus do céu, galera Olha que da hora Que da hora, cara Peraí Agora eu tenho que ir lá pra batalha, né Teletransportar Pronto Agora eu tenho uma espada Nossa Que isso? Tante coisa que eu tô ganhando Eu ganhei uma metralhadora Olha isso Toma Toma, rapaz Nossa, eu tô cheio das armas Vou pegar essa espada também Toma Nossa A espada deu bastante dano, tá Derrotei Toma, Shen Tails É, rapaz Brinca comigo não Vou derrotar esse daqui também, ó Pra ficar esperto Pra ele ficar esperto, ó Fica vendo Só na cabeça, ó Toma Toma, rapaz Agora aqui, ó Toma Derrotei mais um É, sim Gastei 149 Robux com isso Tchau, tchau